A Rio Grande Energia participou do almoçando com a CICS desta quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros. A Concessionária de Energia Elétrica apresentou o trabalho e os principais investimentos realizados em Farroupilha. O gerente de relacionamento da RG com o Poder Público expôs detalhadamente aos presentes as principais ações desenvolvidas no município. Entre os destaques estão a substituição dos postes de madeira pelos postes de concreto. Cristiano Pires também reforçou os diversos canais que a RG tem para os clientes em momentos de falta de energia elétrica por intempéries ou decorrentes de outras ações. O gerente de relacionamento da RG com o Poder Público considerou importante a Concessionária expor os investimentos praticados no município no almoçando com a CICS. Todos os telespectadores da TV Serra, é extremamente importante a participação da RG próximo das comunidades e nós estamos aqui reforçando esse nosso compromisso com os clientes, com o Poder Público Municipal e com as entidades aqui na entidade da CICS, que representam o comércio, indústria e serviços aqui do município de Farroupilha, vindo de encontro com o nosso planejamento, que é direcionar um grande volume de investimentos, melhorar a nossa capacidade de fornecimento de distribuição de energia no município, na região, tornando a nossa rede mais robusta, segura e preparada para os intempéries que são normais aqui da nossa região, do nosso estado. A RG encerrou o ano de 2021 como o ano do maior volume de investimentos de toda a história? Realmente, foi o recorde de investimento da história da companhia desde a privatização, então finalizamos 2021 com 1 bilhão 234 milhões, ou seja, o maior valor de aporte de investimento para a melhoria e justamente tornar uma condição melhor de atendimento aos nossos clientes. A maior reclamação aqui dos clientes é quanto ao retorno da energia elétrica quando cai, como é que se resolve isso? Com certeza, dentro desse volume de investimento, nós temos um papel e um direcionamento muito importante no nosso plano de manutenção, que é a substituição de postes, nós substituímos 86 mil postes no último ano, ou seja, até 2025 nós queremos chegar no patamar de termos apenas 9% dos postes de madeira, que são aquelas manutenções que acabam sendo mais demoradas, principalmente no interior do município, numa condição de intempéries. Então, o mês de janeiro de 2022 realmente foi um mês atípico, onde tivemos três temporais recorrentes e que a nossa rede, de certa forma, acaba sendo impactada e afetada com a necessidade de algumas manutenções. Alguns trechos de rede precisam ser reconstruídos, inclusive em função de matos de eucalipto que caem sobre a rede, áreas de reflorestamento, e aqui um papel muito importante e fundamental de ação da companhia junto ao poder público municipal é o manejo da vegetação, ou seja, conseguimos propiciar um distanciamento dessa incidência de vegetação com a rede de distribuição de energia elétrica, ampliando a nossa faixa de servidão. E aí o município, as comunidades, todos os clientes, até mesmo os empresários ou proprietários de áreas de reflorestamento têm um papel extremamente importante, porque nos auxilia na execução desse plano de manutenção e reduz automaticamente a interrupção das nossas redes por incidência vegetal, que é a maior incidência de desligamento das nossas redes numa condição de vento ou dos temporais, em torno de 63% das causas de desligamento estão atreladas a um vegetal que acabou encostando na nossa rede ou caindo sobre a rede necessitando uma manutenção pesada. Cristiano, ainda citei alguns problemas com relação à demora no restabelecimento da própria energia elétrica, você colocava de que hoje não tem mais aquela indústria do papel, da presencial, são diversos canais. De que forma a RG também orienta o cliente, o consumidor, para que esse processo possa ser realizado com mais celeridade? Bom, a companhia vem investindo continuamente na automatização, tanto das redes, mas também com a disponibilização de novos canais de atendimento. Então é extremamente importante, principalmente numa condição de intempere, que os clientes tenham conhecimento desses canais, ou seja, nós temos o canal do call center, que é 0800-970-0900, que é aquele canal telefônico que o cliente pode fazer solicitação de serviços, comunicar falta de energia, fazer uma interação por voz com a companhia, mas nós temos outros canais que numa condição de intempere, podem ser utilizados como o exemplo do SMS, para o número 27350, ou seja, o cliente encaminha uma mensagem de texto do seu celular com o código do cliente e automaticamente já entra na tela, nos sistemas da RGE e na tela do nosso operador, como uma sinalização de falta de energia daquele cliente. E nós respondemos com o número do protocolo por mensagem de texto, esse serviço ele é gratuito e prático, rápido, aonde agiliza numa condição de intempere a informação e a interação do cliente com a RGE, para informar sua falta de energia. Para finalizarmos, de minha parte, olhando agora até o final do ano, o que se pode colocar de melhorias e investimentos aqui para a Farroupilha? Bom, nós continuamos com o compromisso de investimentos aqui em Farroupilha, nós temos um planejamento de substituir mais 600 postes de madeira por concreto aqui no município, um investimento na ordem de aproximadamente 8 milhões de reais, esse investimento ele já vem sendo contínuo ao longo dos últimos 5 anos aqui na região e que propicia um grande percentual de postos de concreto, então nós já falamos em percentual de 75% de postos de concreto somente no município de Farroupilha e isso nos remete a uma condição de robustez da rede, ou seja, com a incidência de ventos, o posto de concreto ele propicia uma condição de suportar todo esse esforço, melhor do que o posto de madeira, lógico, e que numa condição de manutenção, acaba nos propiciando uma manutenção com equipe leve de forma mais rápida. O Almoçando com a CICS ocorre todas as quintas-feiras no restaurante Parque dos Pinheiros. Qualquer cidadão pode participar do evento e o almoço fica por conta do participante. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti.